Vai começar. Bola rolando o caminho do gol. Olha aí, já começou a fazer o primeiro. Bola sol! Vixe, foi rápido. Oito segundos de jogo. Leonardo, bola do vilão. Um a zero. Time de prendo do prejuízo. Olha aí, o segundo. A bola estava no campo de defesa. Da quadra de defesa. Gabriel, rola. João Pedro Garcia. Aí é o Guilherme. Chega Augusto. Chega Augusto. Agora o time de amarelo vem com a força máxima. Júnior, uma bamba. Olha a bamba, espalma, Gabriel. É. Olha o escanteio. Travado. Passa por toda a extensão da grande área. Recomeça. Na quadra de defesa. Marca esse bem aí. Esse aí é o craque. Olha aí. Desarmado pelo Leonardo. Francisco Júnior. Fica de pé. Gabriel no corte. Olha aí. Vai me dar o segundo. Defende, Gabriel. Bombardeio. 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 Tiro de metal. Gabriel tenta sair jogando. Bota no pé. Bota no pé. Vai, Daniel. Deu de soco. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Querem jogar handbol. Apai, é firme. O som do futebol. Olha esse presente. Ganhou na dividida. Vai, Felipe. Faz o teu, Felipe. Faz o teu, Felipe. Defende o goleiro. Bota para o escanteio. Escanteio, meu povo. Olha o drone subindo. Começa rápido. Júnior. Dá uma rosca na bola. Olha o contra-ataque virilouro. Victor Moraes. Vamos ver o que o Júnior vai dar. Escanteio, olha o drone. Travado pelo Leonardo. É o Leonardo ou Júnior? É o Leonardo? Olha aí. Já é alto no corte. É o carrapato do time. É o Roberto Ribeirinho da Pai. Marca. Ele é o craque. Marca que é o craque. Júnior. Vai, Júnior. Passa, Júnior. Júnior. Tem os outros, Júnior. João Pedro Garcia. É o Augusto. João Pedro Garcia. Vai, vai. Olha aí. É o segundo. Pela linha de fundo. Uma bamba. Felipe Maravilha. Vai, Felipe Maravilha. Vai. Faz o teu. Vai também. Bolação. Aí é bola no filó. Felipe Maravilha. 2x0. O que diabo é isso, rapaz? Sabe de quem? Uma bamba. Uma bamba pela linha de fundo. Parece que o jogo... Opa!